Vão, amiguinho? Vão, vão. Colocando o azeite, o azeite orgânico, extravígio orgânico europeu, tá, gente? Olha, uma delícia. Muito grego. Show de bola. Eu sou dessas. Fica lindo. Porque isso aquece muito o iPhone, não pode ficar muito assim. Então, aqui, o camarão, você põe um pouquinho de azeite, só para ele já pegar, né, a liga do azeite. Ó, vocês veem que ele já está brilhoso, tá vendo, amiguinho? Como ele está brilhoso? Ó, já deu brilho? Ó. Já está lubrificado. Já está lubrificado, ó. Tem um zoom aqui também. Gente, não é carro, não, mas ele já está lubrificado. Olha aqui, ó. Ó, que delícia, ó. Olha o azeite pingando, ó. Esse azeite não é muito, porque o azeite, você cozinha ele, ele vira óleo, né? Porque o macete aqui, desse camarão, não é você colocar o óleo, muito, muito azeite agora. Porque senão o azeite vira óleo. É. Aí vai fritar. Não vou sair fumaça, senão ele fica... E a cadeia de salto? Please. É. Agora a gente vai... A gente vai tirar a tampa e virar ele. Ai, não. A gente vai fazer o... Botar o... Vira ele e vai torcendo. Yes. A gente vai botar o sal da Himalaya. Ó. 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 Vai torcendo e vai, ó. Já vai saindo. Esse sal, gente, já é o suficiente que eu estou colocando, tá? É que ele chega a pouco. Pra ele todo, é. A pessoa vai achar que é muito, mas ele não, tá? Não. O sal do Himalaya é porque ele é grosso. Isso aí é sal grosso. E aí você vai torcendo aí, vai saindo, ele vai... É. Ele é um... Ele é um sal, né? Bom pra saúde. Você vê que ele tem a cor natural dele. Que é o sal branco, ele já vai ser refinado, né? Cheio de química. Tem cloro. Esse tem cloro, tem outro tipo de química. Por isso que ele fica bem branquinho, tá? O sal mesmo, bom pra saúde. É esse aqui. Sal da Himalaya, ok? Ó, como é o sal da Himalaya, gente? Esse negócio é muito caro, né, gente? A gente pode ligar os jogos de você. É aqui, né? Não é caro, né? Pra gente, né? Aqui tá o aluguel que tá caro. É. Alimentação aqui, trabalhar, tá... Ó, subiu um pouco os preços. Olha, gente, olha, olha. Olha, amiguinha. Olha o tamanho do camarão, olha. Olha aí, gente. Olha isso. Essa laje. Olha, José. Caiu... Ai, meu Deus. Não acredito que caiu um camarão lá, amiguinha. Olha aqui. Ixi. Chup. Trabalho pro Jorge pegar. Tira lá, Jorge. Tira lá, Jorge. Para de filmar. Não pode continuar. Não, tem nada de parar. Pode continuar. Vai filmando aí a nossa mesinha, a nossa mini mesinha no topo. A nossa mesinha aqui. Tem sal, tem drama do Brasil, Coca-Cola. Uma bateria de sal aqui, goia e ondada. É só bater ele pra... Farofa pronta. Olha aí, amiguinha. Bateu, saiu a cinza e já tá. Já tá. Ó. Gente, ele é feito na lenha, tá? Esse fogão aqui... É um fogão aqui que o pessoal fica vendo bem de perto. É, essa... Um que não pode ficar muito em cima. Ó, gente, isso aqui é lenha, tá? Isso aqui é lenha. É feito na lenha. É, feito na lenha. É um carvão. Ele já tá, já... Ele já tá, já lubrificado. Agora tem que esperar aquecer um pouquinho, né? Pra ele poder mudar de cor. Tá, Raquel? Tem que esperar um pouquinho. Bota mais lenha. Jorge botando mais lenha, meu amigo. Lenha na fogueira. Esposo da minha amiga botando lenha na fogueira. Só falta musiquinha. Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, até canta. Pula a fogueira, ia, ia, pula a fogueira, ia, ia, cuidado pra você não se queimar, porque o camarão tá aqui pra gente saborear. Ó, gente, fiz até uma musiquinha. Já até rimei, dá uma rimazinha boa. Eu sou carioca da gema, né? Você sabe, né? E carioca adora, adora rimar, adora brincadeira, adora cantar. É. Rima carioca. Olha isso, gente. Tem gente que falou comigo, uma amiga que eu não vou citar o nome, talvez eu não goste. Ela falou que não sabe fazer camarão. Porque quando eu me fiz, você colocou camarão, ele mudou de cor, ficou rosado, e já tá num ponto, senão ele fica emborrachado. É. Se você tirar antes, também fica cru. É, você tem que... Porque eu já comi camarão cru no sucesso em restaurante. Não, é, o camarão, ele tem o ponto dele. Aí eu já ajudei essas palitinhas aqui de churrasco. Ah, é bom que é como se fosse graveto. Vira a lei ainda. Pega rápido. A gente tava saboreando, sabe o quê? Olha o de graveto. Ele tava saboreando. Pão de alho. Pode baixar essa grade? Please. Pode abaixar essa grade, please? É, porque foi mais rústico, estilo tempero de família. Não, eu não entendo. Não, ele usava no Facebook o codinome de graveto. Tá, o Jorge vai baixar, abaixar a grade. Que era pra não ser descoberto pela esposa. A gente baixou a grade pra gente fazer nada. Codinome beijafoldo e aí continuamos descoberto. Gente, eu tô com tanta vontade de comer esse camarão que eu pedi o meu amigo, né? O esposo da minha amiguinha aqui, o Jorge, pra baixar a grade. Essa aqui foi mais rústico, estilo tempero de família do... Daquele... Jorge vai botar mais madeira? Não, o marido da Fernanda Lima, né? Olha aí. Vai colocar mais madeira, não? Não precisa, não. Já pôs. Já pôs. Já pôs mais madeira. Amiguinha fugiu. Já pôs aí. Tá gostoso o... Tô filmando, né? Tá gostoso aí o pão de alho, né? Já, já acabou. Agora eu tô interessada ali no... Acabou. Acabou não. O pão de alho acabou. Tomou dois, mas com ele... Raspou o queimado e comeu. Eu tô interessada ali no peixe de guário e com o orégano, porque eu tô curiosa. Mexe, mexe, mexe sem parar. Vai mexendo até o chão. O camarão é com casca, né amiga? Não precisa ser sem casca, né? Não. Esse camarão... Esse camarão aguilo... Tem que ser com casca porque é uma delícia, né? Você saborear ele, porque o alho vai entranhar na casca dele. Então você vai chupar a casca. É uma delícia. É um sabor fenomenal. A moda carioca. É. Moda à la Creuza. E visitar o canal aí. Creuza viveu na América. Já tem alguns assim mudando de cor lá, amiguinho. Tá vendo? É, já tô mudando de cor. Já tá ficando rosado. É rosado. É rosado. Ficou rosado. É. Mas ele tem que ficar todo rosado. Depois que ele ficar rosado, você já só deixa ele cinco minutos. É. Depois que ele ficar todo rosado, não pode ter mancha. Quando ele ficar todo rosado, aí você já deixa cinco minutos. É a hora que você vai jogar o alho, que é os cinco minutos do alho. Ó, eu tô entendendo. Hã? Eu tô entendendo. É, é a hora que o alho vai... Aprende, viu? É pra queimar o camarão, né? Aprende, Jorge. Você gosta de queimar? Mas quem não sabe fazer o camarão, a gente tem uma aula bem didática de como fazer o camarão. Pra ele não ficar emborrachado. É, quando ele pegar a corzinha, bem rosado. É. Mas ele todo, tá gente? Não é um lado só. Ele todo. É, ele todo. Você virar ele do lado. Isso. Todos dois lados. E ele vai ficando todo rosado. Todo rosadinho. Você vai virando ele. O camarão cinza é bom por causa disso, porque tu já... Já vê que ele tá pronto? Porque ele de cinza, ele já fica rosado. É, já muda a cor. Porque tem uns que já é rosado. Isso. Mas ele vai ficar um rosa mais forte. Vai, vai, vai. Aí você já sabe, já tira ele do fogo. Isso. Mas ele tem que tá assim... Mas vai virando, tá? Vai virando. Vai virando. Ele tem que ficar de um lado e do outro, pra não ficar cru, tá? O camarão cru também é o ó. Aí no Rio de Janeiro, eu costumava comprar o camarão VG, né? O camarão grande. Ele é até maior do que esse aqui. Maior que esse. É. Tem um argentino. Tem um argentino. Aham. Tem um gê, gê, gê. Gê, gê. É, gê, gê, xezé. No Rio de Janeiro, é. Você vai na churrascaria, né? A churrascaria daquela churrascaria mesmo boa. E pede, eu quero uma porção de camarão VG. O camarão é um palmo. Aqui é o 3x. Aqui a gente encontra aqui os gambas. Aqui os gambas. Aqui tem os gambas. Aqui tem os gambas. Aqui tem os xxzé. Tem os gambas também, que são gigantes. É. Eu achei que era gambá. Falei que tem os gambas. Aí foi assim, o que é isso? Que gambas é isso? É o... É o... É os gambas. É quase igual uma lagostinha. É. Olha os gambas. É. Tem ali no... Já é. Estouro. Portugália. Isso. Os portugueses costumam ter os gambas. Tá vendo, gente, como ele tá mudando de cor? Olha. Aqui, ó. Você vai virando, tá? E se não virar, ele vai, né? Amadurecer de um lado... Só que o fogo tá ali lambendo. Não, tá bom. Pode deixar que eu tô... Tá perigoso, não? Não, tô de olho. Pode deixar. Eu pedi. É, senão a fogueira vai ficar perto do iaiá, ioiô. Pula a fogueira, iaiá. Ô, pula a fogueira, ioiô. Cuidado, para não se queimar. Eu uso um aí pra vocês verem bem de perto. Mais de pertinho, outro camarão. Olha. Aí você tem... Pega azul? Tá no azul, já. Ah, ok. Tá vendo, gente, ó. Isso aqui é só um pouquinho de azeite e sal, tá? Por quê? Ah, mas por que não bota o alho agora? Esse alho vai queimar. Queima. É. Então a gente tem... Depois o camarão estiver pronto. É, quando o camarão já estiver pronto. Porque o alho doura rápido. Isso, o alho queima. O alho é um minuto, tá? O alho é um minuto, tá? E... Ah lá, olha, amiguinha. Como esse já tá quase todo, ó. Tá vendo? Tá ótimo. É. Enquanto ele tivesse uma parte cinza, ele não tá bom. É, não tá bom. Tá cru, né? Tá cru. Tá cru. Tem que comer camarão um pouco, né? É, ó. E muito agosto. Vai virando o de pra lá, porque o fogo tá muito forte pra lá, então já tira pra... Vai botando os que tá mais cru pra cá, ó. Onde o fogo é lenha, você tem que acompanhar a lenha. Você tem que ir acompanhando a lenha. Você não pode... Tem os truques. Tem os truques do fogo de lenha. Ah, fogo de lenha, gente, tem que tá na hora vigiando, porque senão o queima... Vai fazer camarão no truque, hein? Não, mal-feita. Aí queima tudo. Depois vai falar que amiguinho ensinou a receita. Ó, receita é essa. Você vai virando. Camarão aguilo. Ó. Vai virando, ó. O rosto dele se entregou o ponto dele. É. Ó, olha lá, tá vendo? Ele já tá ficando todo rosado. Olha a diferença, ó. Ele já tá, amiguinha. Olha lá. Olha lá. Olha isso. Olha isso, tá? Olha. Quando é aquele outro camarão, ele vai ficar ficudo. Ele vai ficar um rosa mais forte. É. Gente, tá me dando até água na boca. Tá quase no ponto, né? Tá quase. Isso, isso. Tem alguns ainda aqui. Vai virando ainda. É. Todos tem que estar da mesma cor. É, não pode tá manchado. Tá? Tem gente... Igual quando você vai lavar roupa. A roupa manchou, estragou. É. Então, o camarão é a mesma coisa. Se ele tá manchado, ele não tá bom. Não, ele não tá no ponto. É. E também, se deixar queimar, também fica com gosto ruim. É. Então, ó. Esse aqui, que já tá super amarelo, passa pra cá. Já muda. Já muda. Bota esse aqui pra lá, ó. Pra lá que tá o fogo mais quente. Isso. Ó. Não faz isso que muda pra super cancão. Olha lá. Aí já joga ele aqui. Esse lado tá mais... É. Esse lado aqui tá mais forte. O fogo além é assim, né, gente? Não tem lugar certo, né? A lenha vem forte pra cá, vem forte pra lá. E você vai mudando a frigideira. Você vai mudando pra um lado, mudando pro outro. Tem paciência, né? É. É uma arte, né? Qualquer um não. Tem gente que fala, Eu não gosto de cozinhar. Aí vai, faz aquela gororoba de qualquer jeito. É. Aí não faz nada com amor. Tem que agradecer a Deus de ter alimento pra cozinhar. E tem que ter amor. E porque... Não é melhor nem mexer na comida. Por que a minha comida sai sempre gostosa? Porque é feito com amor, paciência, carinho. É. Não pode estar com amor pra cozinhar. Não. Não. Se tiver passando mal, você nem mexe. Eu faço um arroz, gente, com ovo. Todo mundo come e quer repetir. Por quê? Porque é feito com amor, com carinho. Com paciência. Entendeu? É um café pra você fazer. Você não sabe saber fazer. É. Até um café. Então, um café. Saber fazer. E cozinhar, você aprende a cozinhar, né? Hoje em dia tá muito fácil aprender a cozinhar. Essa receita... Olha só. Olha. Olha aqui, Raquel. Olha como é que ele já... Esse aqui já tá, ó. Já tá ficando já. A cor já tá bem forte aqui, ó. É. Tá bem forte. Isso. Aí vai virando, ó. Ó. Ele vai explodindo aqui, ó. Também tem um segredo, gente, ó. Olha lá. A cabeça separa. Olha lá. Ele explode da cabeça. Olha aqui. Ah, porque já tá bom. Tá vendo? Tá vendo? Já separa na casa. É. Já tá separado. Não. Ele dá uma rachadura só na cabeça. Entendeu? Dá a cabeça pro corpo. Ó. Tá vendo? Você viu? Que eu te mostrei agora. E aí, olha como é que tá forte já. Vai curtindo aí, gente. Vai compartilhando com seus ouvinhos. Porque tem gente que tá assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo. Ó. Vídeo a fones. Eu tenho lá. Tá no estúdio lá. Eu sei que tem mais de 40% de gente que assiste aí e não se inscreve. Por que que não se inscreve? Não paga nada. É grátis. Ajuda aí, amiga, fazendo todos os babados pra amiguinhos decidirem aí as 4 mil horas de visualizações e 6 mil inscritos. Minha meta é desse ano. Vou botar mais um pouquinho do saldo na área, porque eu provei. É, o saldo ele... É, ele é muito suave. E é suave. E o outro saldo aqui no final é saldo demais. Não tem isso. É. Saldo é estraga saúde. É, porque isso aí ele... Como ele é grosso, ele vai ter um moedor na própria embalagem. É. Então ele sai e ele sai na medida certa. É, só virar aqui que ele... Ele não sai muito. Vira, vira, vira tanto ele já molhe. É. Ó. Pronto. Tá quase pronto, gente. Ó. Quase, quase. 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 Ó. Acho que mais uns... Mais uns 3 minutinhos. Já tá show de bola. Tá vendo? 3 minutinhos e ele já tá show de bola. Agora... Agora eu limbei assim mesmo. Olha lá. Como é que... Aqui, Raquel. Como é que ele ficou bem amarelinho. Ó. 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 Olha. Ó, ótimo. Ó, que delícia. Uhum. Olha, amiguinha. Maravilhoso. Olha. Olha. Agora vamos virar um pouco as frigideiras pra cá. Que é esse aqui, ó. O de pegar. Esse tem um dois ali que ele pegar mais pouquinho. Pronto. Ó. Quando tiver todos os coloridos, tá bom. Tá no ponto. Uhum. Já tá já, ó. Ó. É só... Já. É só porque... É só virar. Ó. Só virar ele e ele já tá show de bola já. Olha a cor. Olha a cor. Fiz um azeite de boa qualidade pra ficar seguroso. Tá vendo? É. Não adianta botar óleo. É. Mas o soja não. Ele fica com azeite. O óleo não. O óleo ele não vai dar o gosto. Camarão-angueiro. É. Isso. Como é que é? Camarão-angueiro. Como é que é? Aguilho. Como é que é? Aguilho. Como é que é? Camarão-angueiro. A moda-carioca. Não. Apesar de que esse nome é nome do camarão que os portugueses fazem. É, dos portugueses. Mas você tá fazendo a moda-carioca. É. Porque a moda-carioca tem um toque, né, gente? E também o camarão-angueiro dos portugueses. Não é feito assim, gente. Não é feito assim. Não tem esse sabor. Jorge já viu, né? O sabor que tem que você já comeu. Seja sincero. É igual do que você comeu no restaurante? Não tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Esse é o camarão-angueiro. É. E pra mim é o verdadeiro. Porque você comer alho com óleo é uma coisa. E você comer, saborear o camarão com o alho e com o azeite de primeira é outra coisa. E eles também põem muito alho, né? Excesso de alho. Pra quem gosta de alho nem como. Essa é uma receita no restaurante português. É. Porque eles colocam o excesso de alho também. O alho é muito bom pra tudo. Mas também nada com exagero vai sair bom. Eles colocam muita azeite e muito alho. Aí fica aqui ensopado lá. É porque não pode exagero. Uma sopa. É porque na verdade, na verdade, na verdade, não pode exagerar, né? Agora eu vou jogar o alho, gente, porque já tá no ponto. Cadê o alho, Gatel? Por favor. Olha, minha amiguinha bateu o alho com azeite, né? Eu bato no restaurador. É alho. Só o alho e o azeite que tem. Porque o azeite pra conservar. Pra ele não ficar escuro aí pra ver como é que o alho fica clarinho. É alho natural, gente. Não tem sal, não. Só o alho e azeite. Isso aqui é alho natural triturado. Isso tudo. Quem pega o canal aí já não sei como é que eu faço. Aqui, amiguinho, ó. Traz o zoom aqui. Eu coloco no pote e coloco tudo. Traz o zoom. Tá, 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 tá. E eu coloco tudo num potinho. Dessa vez deu três potinhos de alho. É, eu não usei muito porque é como você falou, né? Tem que ser tudo num ponto. Tem que ser tudo num ponto. Não pare se tem um alho de vidro. Pare já. Agora o alho vai dourar, né? Porque não pode deixar queimar. É, vai só dourar. Não pode deixar queimar, gente. Ó, aí enquanto o alho tá dourando... É, enquanto o alho tá dourando, gente, é o tempo que o camarão já vai pegar o gostinho do alho. Né? Me dá um coca-cola, amiguinha, depois. Tá, né? Não, você não me deu, não, porque eu falei que eu vim aqui. Eu tenho que ser um coca-cola assim. Não. Não. Não dá de tomou, não, né? Ó, amiguinha. Tá vendo? Isso aí. Ó. Tá pronta a receita, né, amiguinha? Não, ainda falta o alho dourar. O alho ainda tem... É, ainda tem alho branco aqui, amiguinha. É, tem que domar. Não pode ficar branco, senão fica com o gosto. Não, aí também fica a avacalha. Tem que ser tudo no ponto, ó. Ainda falta... Eu tô vendo pedaços brancos ainda ali. O Jorge vai aqui atacar comigo. O Jorge vai aqui atacar comigo. Ó, ele tá dourando, tá vendo? Mas tá na mesa, gente, pra depois colocar a mesa. Ó, ó, gente, ó. Gente, ele... Ele vai levar mais azeite, só que agora não. Uhum. Agora não. Depois que o alho dourar, a gente vai deixar ele esfriar um pouquinho, pra jogar o azeite virgem cru por cima, pra ficar saudável. Exatamente. Entendeu? É. A gente vai tá arrumando a mesa ali pra tirar do fogo. Aham. É, tá dourando. Já tá quase. Mais um minutinho. Mais um minutinho. Quase, quase, gente. Você vê que é... Não demora muito tempo. Tem 20 minutos e pouco que eu tô fazendo a filmagem aí, ó. É. Em tempo real, pra vocês verem. Quantos minutos que leva pra esse prato ficar bom. Não, se botar um fogo alto, leva 10 minutos. Mas isso aqui é... Só que eu tô fazendo de espaço. Fogão de alheia é diferente. Fogão de alheia é diferente. Eu tô fazendo... Cuidado. Cuidado, gente. Tô fazendo de espaço, pra gente poder fazer as coisas direito. Fogão de alheia é diferente. Fogão de alheia é diferente. Ó. Olha que o camarão tá ficando amarelo. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Ó lá. Ele já perdeu aquela cor branca. É, junto é ótimo. É. Já tá perdendo a cor... O alho já tá perdendo a cor dele... A cor dele branca. Porque... Ficando amarelinho. É porque se ele não perder a cor dele branca... Ele vai... Não, não fica saboroso o prato. Não. O alho... O alho dourado, ele tem outro sabor. É. Tá? Não é alho... Não é alho frito e nem queimado. É dourado. Dourado. Ó. Ó, amiguinha. Tá vendo? Ah, lá tem um bar do careca lá em NBH... Que ele faz arroz com alho frito, sabe? Deliciou o alho. Ah, imagina. Tudo com alho é gostoso. E faz também um... Como é que faz aquele peixe, Jorge? Sem espinha? Não, não é pra arroz não. Hã? Não faz espinha, não. Tatu? Não. Bagre. Bagre sem espinha. Não é bagre também não. Bagre não. Bagre é peixe com ensopar. Também não. Vocês questionam do peixe, Jorge? Cuvina? Do bar do careca? Tá sem espinha? Ele foi, inclusive, na Ana Maria Braga. É? Traíra. Traíra sem espinha. Ah, Traíra tem muito aqui. Ele ganhou o concurso comida de boteco. E ele foi lá na Ana Maria Braga fazer o arroz com alho frito. E a Traíra sem espinha. Traíra tem muito aqui, né? Tem muita gente de Traíra. Tem. Tem mais tem. É. Traíra, Cascavel. É. Traíra é o que mais tem. Em todo lugar do mundo. É. Todo lugar tem. Não é só nos Estados Unidos, não. Em todo lugar. Em todo lugar. Em todas as raças. Eu vim pra eles. Em todo lugar mesmo. Fala o nome. Já tá pronto. Tá prontinho, gente. Tá. Tá prontinho. Aqui. A mesa já tá arrumada, né? A gente vai deixar esfriar agora, terminando a receita. Deixa esfriar. Quando ele... Pode comer quente, não? Não. Pode comer ele quente. Você pode comer ele agora, se você quiser. Só que pra jogar mais... Dá do barriga, né? É. Não, mas só que... Dá não, só pra beber. Tem que dar do barriga, né? Sim. Mas se você quer embebedar ele num azeite extra-vígio, você tem que deixar ele esfriar um pouco. Não precisa esfriar tudo. Mornar. Pro azeite não ferver. Porque senão vira óleo. Ah. Eu queria ir comer o pão quentinho. Não, pode comer agora, se você quiser. Não, tá pronto. Pode comer. Mas eu gosto de deixar esfriar um pouco e botar mais azeite. E... Ah, você vai comer. Que ele fica mais embebecido. Fica todo, né? No azeite, ele fica uniforme no azeite. Ah, amiga, coloca na mesa. É, e pra comer com pãozinho... Coloca na mesa, amiga. O azeitezinho, você come o azeitezinho, que eu vou botar depois que esfriar um pouco, com um pãozinho francês. Vou colocar na mesa. Tá quente, peraí. Ajuda aí, Jorge. Pega ali, que você tem a mão grossa. Vai tirar? Vai. Bota na mesa. Bota na mesa. Pronto. Bota na mesa. E é isso, pessoal. Olha a cor. Olha aqui, ó. A cor, ó. Moreninho, olha, ó. Tá em cima da mesa. Não queimado, mas moreninho, ó. Gente, tá um cheiro aí. Dá uma tá pro lado, você tá neto, Mara. Hum, olha o cheirinho. Dá um cheirinho irresistível. Cheirinho do ar, ó. E agora nós vamos saborear. Nós vamos saborear. Agora, né, você tem uma cervejinha, gente, brama, que eu vou tomar, porque eu tô suando aqui com esse fogãozinho. Tá suando as bicas, tadinho. Ah, só coloca a cola ali. Falei que eu sei, Cachinha. Ah, é. Agora eu vou tomar cerveja. Agora já era. Um camarão. Agora eu vou tomar o camarão. Cerveja. Qual é, seu amiguinho vai saborear aí? Uma brama geladinha. Tá? Vou ficando por aqui, se você gostou desse vídeo. Curte, compartilha com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo. Tchau.